Seu nome completo precisa estar no topo da página, de preferência em um tamanho de fonte maior do que o restante do texto. Em seguida, seu número de telefone, e-mail, endereço e página no LinkedIn. Destaque seu tempo de experiência, principais setores em que você trabalhou e trabalha e todas as realizações que teve durante sua carreira. Além disso, você também pode adicionar habilidades interpessoais, mas limite-se a uma ou duas. Certifique-se de adicionar qual é a sua graduação e o ano em que a concluiu. Não se esqueça de adicionar em qual faculdade você estudou e se você se formou com honras. É importante mencionar todas as suas certificações atuais, especialmente quando a posição exigir claramente. Porém, não adicione certificações inspiradas. Os empregadores em potencial querem saber com qual software você está familiarizado e com o qual já trabalhou. Não se concentre em habilidades interpessoais. Adicione uma ou duas se elas o definirem como profissional. O mais importante é esclarecer as suas principais responsabilidades para cada experiência. Quando olhamos para o seu currículo, queremos saber quais atividades você teve em cada posição e por que você pode ser uma boa opção para a vaga que estamos tentando preencher. Indique de 3 a 6 responsabilidades principais que darão uma ideia clara do que você faz ou fez. Tente usar as palavras-chave que você viu na descrição do trabalho para o qual você está se candidatando. Fale sobre seus projetos e principais realizações. Adicione tudo o que você acha importante para uma empresa saber sobre você. Não exagere nas fontes e cores. Sempre mantenha uma fonte de tamanho 11 a 12 para o texto e se quiser realçar algo, deixe em negrito. Lembre-se de seguir essa sequência para o seu currículo. Não queremos deixar de ler a sua experiência porque há uma página inteira com informações menos relevantes. Por fim, salve no formato PDF ou Word e boa sorte com a procura de emprego.